Passando aqui por um clube Olha o Inconfidentes lá É, já chegamos em Inconfidentes Já se enxerga a cidade de Inconfidentes Ouro fino está para trás Inconfidentes está para frente E aqui no meio do clube É 30 conto, né? Só para passar o dia Quadrinha de vôlei Dois campos Aficionado 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 Na hora Agora começa Aficionado 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 Notar Ouro Ouro Lembra quando tinha dia que a gente ia lá no bosque? Não sei se você já chegou aí. A gente ia lá no bosque fazer churrasco lá. Ah, fazia bastante lá. Só tinha que comer neco. Olha que caralho. Pai de Sandrão. Ah, o Salu. Salu. Salu bombeiro. Ele levava um tonel de pinga, velho. Era tonel assim, ó. Trinta litros. Nossa. Que loucura. A gente não vira aqui o alcoólico. Olha o escantador. Parece que ele fala assim, assim. Seja bem fino. É. Bom dia, bom dia, bom dia. Dia. Bom dia. Sítio Jardim Jiré Jiré Lindo mesmo, hein, cara Lindo, lindo, lindo mesmo Na hora Clube de Campos CCL Clube de Campos Li Libertas Normas de Acesso Clube de Campos Olha aqui que bonito Os dois lá E aqui a gente tá chegando Em Confidentes Hã? Bom demais da conta Aqui um povo correndo Bom dia, bom dia, bom dia Boa caminhada Depois vocês procuram lá Caminheiro na caminhada No Youtube Vocês vão se ver correndo Caminheiro na caminhada Ah, que legal, que bonito Ah, eu tenho muita coisa a gravar Olha, eu tenho mais de mil vídeos, cara Tem muito vídeo Tem os caminhos que eu já fiz Tem lá Pirapora Tem caminho da fé Tem os caminhos que eu fui lá A noite lá Com o Márcio lá de Pedra Bela Fora os caminhos que Fora as caminhadas Eu não gravo sempre É sempre lugar Diferente Lugar mais Vamos dizer Eu não posso ficar gravando Todo dia, né Porque você não tem Fica Vira chato Ficar gravando Toda vez que você sair Pra caminhar Fazer uma gravação Mas quando você Vem num lugar Diferente Assim Uns caminhos especiais Uns caminhos diferentes Ah não Eu não perco a oportunidade não Ah, aqui acho que a gente Já tá chegando Na entrada Acho que aqui na frente Tem o caminho da fé Arara Olha a arara Arara Oi Oi Arara Arara Vamos pegar O sol Oi 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 Ele tá nem aí Oi 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 O Rio Mojiguassu Será que é ele? É ele Como se diz Às vezes você está andando a pé Para você estar andando de carro Você não está tão longe Para esse rio no seu Mojiguassu É, você está andando a pé Olha lá a igreja Olha o ponto da igreja Olha que bonito A ponte ali é o caminho da fé É porque vai Ali, aquela ponte ali É o caminho da fé É, sai lá de Ouro Fino Passa lá na Passa lá em Nessa estrada dos Santos Negros Pega um bike De um subidão Parece que não tem mais fim o subidão Olha lá Segredo E aqui a gente Vamos chegando no caminho Da fé Caminho que eu tenho saudades E você sai caminhando A gente vai para lá A gente vai caminhando E sempre imaginando Olha daqui a pouco Eu vou estar lá na Basílica De Aparecida Eu vou pegar o rio aqui De cima da ponte Aqui ó Caminho da fé Matar saudade Essa igrejinha aqui Da outra vez que eu vim Eu não registrei Era legal Não registrei Olha lá Os peregrinos lá Bom dia Bom dia Aqui Rio Mojiguassu Rio Mojiguassu Rio Mojiguassu Aqui Uns peregrinos Esses estão fazendo o caminho Da fé Eu estou fazendo o caminho Da prece Capela de São Judas Sadeu Bom dia Bom dia Tudo bem vocês? Bem Como que está o caminho da fé aí? Vamos que vamos Eu estou fazendo o caminho da prece Ah, está fazendo o caminho da prece? É Eu ia pedir para vocês tirarem uma foto minha Fazendo um favor Olha, dois peregrinos Capela de São Judas Da outra vez Eu passei aqui Eu não dei Eu passei aqui Mas passei meio rápido E com Com celular sem bateria Aqui a Nossa Senhora Aparecida São Judas Tadeu Rogai por nós Né? Rogai por nós Hoje eu carimbei aqui Da outra vez eu passei aqui Acho que eu nem carimbei Então hoje eu carimbei aqui Na capela de São Judas Cidadeu Então vamos voltar Caminho Aqui é o caminho da fé Ela faz parte Da fé Vamos embora Vamos jogar uma erbinha Vamos jogar uma erbinha Essa capelinha da outra vez Eu passei aqui Com celular Sem bateria Falei Não, eu tenho que registrar ela Tem uma capelinha São Judas Tadeu E Tá, então Esqueci de perguntar Donde eles são Eles fizeram o caminho da prece De bicicleta Oito dias eles vão fazer O que é? Quarenta quilômetros por dia Quarenta quilômetros por dia Aqui ó O caminho Aquele é o caminho da prece É Não, então Ele falou assim pra mim Ó É assim A gente tá pretendendo Fazer em oito dias Entendeu? A gente vai caminhando É É É E a gente vai caminhando A gente vai caminhando E se a gente for Ó Caminho das capelas Então Outro caminho Caminho das capelas É Então isso aqui que eu quero mostrar Que da outra vez Eu não Eu passei por aqui Cara E não registrei E não registrei Tá vendo? Caminho das capelas E aqui o monumento ao peregrino Aqui o monumento a nós peregrinos O monumento ao peregrino A melhor parte de uma viagem é o caminho Descubra o seu caminho É Inconfidentes Monumento ao O sol tá atrapalhando O sol Vou pegar o peregrino aqui Bom dia Bom dia Bom dia É Eu não sei se o caminho da prece vai passar na frente ou atrás Já estamos em confidentes Aí eu não tô marcando Então eu não sei Quanto que a gente andou Quanto que Não Aqui deu sete quilômetros É o graça de prosa Então Debaixo é o caminho da fé E de cima é o graça de prosa Olha os canarinhos Passar aqui de frente pra registrar o A parada do bairro Maurão Quando eu passei aqui eu tomei uma cerveja peregrina que chamava É Olha aqui Aqui é o bairro Maurão O famoso bairro Maurão Vamos passar E aqui a gente se vê o Esses bordados né Mais uma vez passando aqui Em Inconfidentes Mostrando aqui As árvores Guardadas Inconfidentes Inconfidentes Minas Gerais Passando pelo caminho da fé Mas fazendo o caminho da prece As árvores Guardadas Olha Árvores Guardadas E vai até lá na frente Que da hora E vai até lá na frente E vai até lá na frente E vai até lá na frente Olha aqui Interessante, né? Porque aqui é a cidade do bordado E a igrejona Eu esqueci de mostrar a igreja Tirar uma foto aí, Kiké Esperem um pouquinho e a gente tirou a foto Mas pera aí, depois a gente Voltar para registrar a igreja, né? Olha aqui Que igreja linda Bom dia Bom dia Olha A igreja A vida incontidência Como será o nome dessa igreja, hein? Hã? Peraí Bom dia Peraí que eu vou tirar uma foto Não vou tirar uma foto Eu vou tirar uma foto do vinho Peraí 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 De confidência Amém Eu vou carimbar Amém Não tem como não mostrar Essa coisa bonita É mais velha que a cidade Aqui era de ouro fino Confidentes Confidentes é mais velho Do que ouro fino Era de ouro fino Virou Emancipou Virou O que daí se pertenceu Foi o distrito colônico De ouro fino O instituto É o mais antigo Você fala que Obrigado Fica com Deus E os bom trabalho Só mostrar aqui Bati Vamos ver Vamos ver A sacra Nessa passagem De Cristo E aqui Aquele Seja o santo São Geraldo Magela Bora Fica Fica que vou tirar Uma foto Sua Lá de baixo Tchau